Se você não quiser comentar sobre essa pessoa especificamente, a gente pula, mas Renan Dalzoto, técnico da seleção, que sem conhecer muito bem a história, taxou você de homofóbico, disse que na seleção não havia espaço para o homofóbico. Isso é uma questão muito delicada, porque ele sabe bem quem eu sou, conviveu comigo durante alguns anos e sabe que eu não tenho nada de homofóbico. Você guarda algum rancor, alguma tristeza, alguma mágoa em relação a isso? Eu não esperava isso, porque eu tinha um carinho muito grande por ele, a Kombi, pelo Renan, um respeito muito grande, por me ver nele, entendeu? Eu achava que ele pensava como eu pensava, da forma que eu pensava, então acho que isso aí que acabou comigo, ver uma notícia, vindo uma notícia, que ele tinha falado isso, que não tinha espaço para homofobia na seleção brasileira, peguei e liguei para ele na hora. Eu falei, o que está acontecendo? O que é isso? Você falou? O Tabacha me ligou também. Não, Maurício. Que é o assistente. É. Que é o cara que eu admiro, que eu respeito, tenho um amor por ele. Não, Maurício, ele foi infeliz na fala dele e tal, não quis dizer nada e tal. Continua, falei, não é o Tabacha? Acabou. Isso aí que ele falou acabou com a minha carreira, não tem... está repercutindo no Brasil inteiro. Você está vendo o que está acontecendo? As pessoas comemoravam, comemoravam aquela notícia que eu tinha sido cortada da seleção brasileira por ser... você entendeu como é que funciona? Eles não querem que você peça desculpa, eles querem te destruir. Quando eles te veem lá embaixo, eles querem pisar no seu pescoço. E graças às pessoas que pensam como eu e que sentem, as pessoas sentiram medo do que aconteceu comigo, elas sentiram medo do que pode acontecer com elas também. Então elas viram uma pessoa que pode falar por elas, que tem uma voz que fala por elas. Então eu tenho uma responsabilidade, hoje tem dois milhões e meio de pessoas que me seguem. Então a minha responsabilidade do que eu falo hoje, ela é muito grande, ela influencia muita gente. Entendeu? Então a minha caminhada, hoje eu estou aqui e depois da manhã eu estou no Rio, estou rodando o Brasil inteiro, estou rodando 12 mil quilômetros por mês para poder falar com as pessoas, para poder mostrar para elas que elas não estão sozinhas e que elas têm que se posicionar. Nós vemos um momento de posicionamento. Não tem essa de, ah, mas não, ou você é ou você não é. Não tem meio termo, eu acho que não tem meio termo. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, a gente vai falar sobre essa tentativa de banimento que acabou tendo um efeito contrário. Maurício falou, saiu de 240 mil seguidores no Instagram para 2 milhões e meio. E o que ele está pensando a partir de agora para a vida dele, para a carreira dele, com esse fim repentino, inesperado da carreira de jogador de vôlei?